Nosso vídeo é incrível para você que tem um pedaço de beterraba na geladeira que você vai jogar fora, nunca mais jogue fora esse pedacinho de beterraba. Sabe por quê? Porque esse pedacinho de beterraba consegue deixar sua planta linda. Nesse momento, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, apertar no botãozinho do like e colocar nos comentários qual é o nome dessa planta aqui. Olha que coisa linda, ela está em um vaso, ela tem essa folha aqui, mas só para você que sabe qual é o nome dessa riqueza. Olha que coisa mais linda. Para você que não sabe, apresento para você a Bugaville, conhecida como Primavera. Ela é ótima para cercados, para ornamentar sua casa, sua varanda. Isso aqui é top demais. E eu vou deixá-la ainda mais bonita. Olha o tamanho da floração dela. Olha que coisa mais linda. Parece que é de plástico, mas é 100% real. Do lado dela tem um limoeiro carregado com flores e com deliciosos e nutritivos limões. E agora eu quero mostrar uma coisa para você que provavelmente você nunca viu. Essa daqui é a meu pé de amoreira, está no quintal. Gente, é tanta mora, eu nunca vi uma quantidade. Eu vou pegar um galho só para você ter noção. Olha isso aqui. Olha para o galho, olha a quantidade de frutinhas que tem. Está envergando. E com esse adubo você consegue ter um resultado, vai dar um nutriente para a sua planta que vai contribuir para ela ficar linda. Vou pegar uma frutinha aqui, está carregada. Olha que coisa linda. Então, olha que top. Como é que a gente vai fazer a receita? Você vai pegar um pedaço. Não precisa ser grande não, um pedacinho. Em vez de a gente ferver, a gente vai levar direto para o liquidificador com um litro de água. A gente vai bater e vai passar os nutrientes da beterraba, que no final desse vídeo eu vou falar. A gente vai passar para a bugaville e para outras plantas. 100% natural, 100% orgânico, com nutriente. Vem comigo. É bem simples. Pega um pedaço, eu vou cortar aqui no meio. Você vai precisar de um litro de água e um liquidificador. Só isso. Bem simples e prático. Isso aqui ficou muito bom. 100% orgânico. Vai economizar dinheiro e vai deixar sua planta bonita. Olha que coisa linda. Estou apaixonado e agora, sem demora, só jogar. Esse adubo que eu coloquei, ele é fonte de cálcio e também tem uma grande quantidade de potássio que vai favorecer para o crescimento e desenvolvimento da sua planta. Está descendo, está entrando em contato com a raiz. A planta absorve e transfere nisso aqui. Gente, isso aqui é muito lindo. Simples. Quantas vezes por mês a cada 15 dias. E tudo que é orgânico é muito bom. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da nossa plantinha, se você gostou da nossa adubação, solta o like. Compartilha, comenta aí de onde você está vendo esse estado, porque a sua opinião é muito importante. E são esses pequenos detalhes que fazem toda a grande diferença e vai deixar nossa planta linda. Gostou? Grande abraço. Deus te abençoe.